Meu nome é Alex, eu sou da Marcinaria Hopset Palette e hoje um vídeo para agradecer a todo mundo que acreditou nesse meu trabalho. Finalmente consegui bater a marca de 5 mil inscritos e consegui monetizar também o meu canal. Gente, graças a vocês, sem o apoio de vocês jamais eu ia conseguir bater essa meta. E como que eu falei gente, assim que eu batesse 5 mil inscritos, eu ia filmar a minha oficina para vocês, entendeu? Então eu vou parar aqui, vou começar a mostrar a parte de fora e vou entrar e mostrar passo a passo a oficina todinha para vocês, beleza? Aqui pessoal, o lado de fora da oficina, aqui é a Castelha Xanduíce, que tá utilizando a oficina, se é para não esquentar muito, beleza? Aqui é um estoque de madeira, aqui é a escada que vai lá para o solto lá, se é onde eu guardo algumas madeiras, aqui de lado aqui ó, a casa do meu irmão, aqui é a entrada da oficina, vou mostrar para vocês, abrindo a porta aqui, aqui é um amarinho, aqui é a minha sede de mergulho, certo? A marca é essa aí, certo? Aqui é meu desgripante, caisse que eu utilizo para eu ter aquele efeito safari, as minhas colas que eu utilizo, são essas colas que eu estou utilizando, aqui é o amarinho, certo? Antes que eu tenho alguns bagulhos aqui, se é bem bagunçado, aqui tem uma tesoura aqui ó, que eu utilizo para cortar tecido, linha, aí tem uma tinta aqui ó, certo? Eu não organizei não, aqui é minha máquina de solda, aqui é minha, a primeira furadeira que eu ganhei, certo? Isso aqui ó, é minha grampeador, aqui é minha furadeira da Bosch, certo? Isso aqui é uma outra para a furadeira, aqui é minha máquina, minha máscara de solda, aqui é minha serra mármore, aqui é uma maria de ferramenta que eu estou ouvindo no canal, aqui é minha serra tico-tico, a bateria, certo? Isso aqui é aquela chave de boca, aqui essa furadeira aqui, cara, esse furadeiro é muito bom, tá? Para quem está começando, essa furadeira é uma na roda, tá? Compensa muito. Deixa eu mostrar para vocês mais coisas aqui. Aqui, gente, é uma maleta, a casa é uma maleta da DeWalt, certo? Aqui em cima aqui ó, é uma maleta onde eu guardo meus IPI, aqui são umas gavetinhas que eu ponho alguns parafusos, tá vendo? Parafuso de porca e arruela, certo? Essa aqui ó, é minha plana de bancada, certo? Aqui meus grampos caseiros que eu fiz, esse ferrinho aqui ó, é para aumentar essa parte aqui ó, eu ponho sob essa lente aqui, tá vendo? Tá sob essa lente, beleza? Aqui pessoal, é minha tupia de bancada, é a mesinha aqui e a tupia aqui ó, tá? Esse aqui ó, é, extensão, aqui é meio desengrosso, aqui tá até, aqui é meio leixadeira de cinta, tá? Aqui é a minha, minha parafusadeira favorita, favorita, que é essa aqui ó, ela, o controle de toque dela é automático, certo? Ela percebe quanto você vai precisar de apertar ao menos, ela faz isso automaticamente, a parafusadeira é muito boa, aqui gente, essa aqui é uma esmeriadeira, aqui é uma furadeira, parafusadeira, é, aqui é outra parafusadeira, aqui é uma serra ticotista, essa daqui é uma politriz, ali é uma serra sabre, se a gente puder, mais parafusar, fazer um vídeo com ela, ali é uma martelete, eu mostrei para vocês aqui ó, essa, essa, essa furadeira aqui gente, opa, deixa eu botar o celular de novo, vamos ver a posição, essa, parafusadeira aqui ó, ela é boa, que ela é 3 em 1, tá gente? Ela é muito top, certo? Eu tenho vídeo dela aqui no canal, só se eu pesquisar aqui ó, aqui é meu pinador, aqui é meu policorte, serra da Skill, tamo tampado ali na Skill, aqui é minha serra ticotico da Marquita, aqui é aquela Maxiva, 8 em 1, e aqui é a Wunder, que é a janela que eu mostrei lá de fora, certo? Aqui tem mais um pouquinho de bagulhada aqui ó, certo? Onde que, é a minha massinha que eu uso, para tampar madeira, certo? Tem uns parafusos, tem corrente, tem um radinho cara, que eu não fico sem um radinho, esse aqui é meus, 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 uns grampos, se eu põe aqui, tá vendo? Aqui ó, é meu paquim, tem dois né, tem um digital e um manual, certo? É, aqui é as colas, aqui são os grampos, tá vendo? Aqui é o grampo de 10, de 20, aqui é o de 30, aqui é o de 38, certo? Esse aqui é o de 50, esse aqui é o grampo para ampliador, aqui é o grampo mesmo, certo? Não é pinho para pinho não, tá aqui ó. Aqui é aquele negócio de botões, certo? Para estofado, aqui é a minha lixadeira manual, aqui são as coisas que eu utilizo, né? Aqui é bucho de parede, tem umas roela aqui, certo? Tem uns outros parafusos, aqueles ganchinhos de parede, aqui é cano, que eu falo, a minha oficina é a linha de marcenaria, se qualquer coisa precisar para identificar tem também, tá? Uns grampos, parafusos, mais um dos parafusos, prego, isso aqui é rebite, rebite, parafusos, puxa, 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 puxa e puxa e puxa. Isso aqui, gente, ó, isso aqui é bit, isso aqui é fresa para tupia, aqui é a doca flóster, isso aqui é bit, né, manual, que você pode usar, não precisa de usar furadeira, aqui é a serra-copo, aqui, vou pegar para vocês aqui, ó, isso aqui é meu estoque de jogo de lâmina, e esse é tico-tico, tá? Vou pegar para vocês aqui, aqui ó, é bit, jogo de bit, né, que eu utilizo, aqui ó, e aqui ó, eu vou usar essa tocha bradinha que eu faço de cachalho, e aqui são minhas blocas, as blocas avulsas que eu estou tendo. Aqui tem um bagulho, uns brinquedos aqui, certo? Aqui em cima aqui é meu bate, o Hulk, em cima é minha serra elétrica com fio, aqui é aquelas minhas que eu fiz, certo? Isso aqui, ó, é um nível para sustentar aqueles painéis de televisão, cara, isso aqui é mó na roda, cara, eu tenho vídeo mostrando no canal aí, tá? Aqui é os martelos, isso aqui é esquadro magnético para poder ferro, para você colocar no esquadro final de soldar, certo? Aqui chave, cachimbo, aqui é chave de boca, é machadinho, martelo, chave de boca, aqui é esquadro, certo? Isso aqui é meus unicates, entendeu? Essa aqui, gente, ó, é minha bancada, tá? Tá? Meu, minha morcinha, certo? Aqui, ó, essa bancada minha tem dois metros, tá? Essa bancada minha, tá vendo aqui, ó, ela é toda estrutura de ferro, cara, aqui bem distente, essa madeira aqui, ó, que eu utilizo aqui, ó, eu utilizo, o que acontece? Essas madeiras ficam um pouco irregular, eu utilizo essa planta aqui, ó, para nós colar, fazer o trabalho, fica mais fácil, fica mais reto do trabalho, tá? Depois eu utilizo assim, tá, gente? Aqui, gente, é meus grampos, certo? Grampo, mais grampo, ali é mastrena, certo? Aqui é a minha mais solta, outros grampos, aqui é um serrote, serrote, cegueta, chave, formão, certo? Aqui é a chave de coca-ribite, tá? Aqui, ó, é o martelinho, martelo, aqui é um esquadro, formão do MTX, esse aqui é o serrote japonês, aqui é quem empurra-pau, aqui é aquele negócio de, para deixar no negócio de esquadro, não, se for colar madeira, certo? Aqui é o esgrampo, para fazer no esquadro, esse aqui é aquele esgrampo meu de C, regulável, tá, gente? Vou pegar um para vocês verem aqui, ó, MTX. Tá novinho aqui, por causa da novidade, eu utilizo mais um só, entendeu? Aqui, ó, vamos ver se a cama ficou aqui, ó, deixa eu colocar aqui em cima da barra para vocês verem aqui. Esse grampo aqui, ó, Esse aqui é o tamanho dele é quatro, cinco, seis, sete, em um só, tá? Então, tipo assim, ele regula, é irregulável, para esse grampo aqui, e é bem reforçado, tá? Não é bem fraco aqui não, tá? Então, gente, esse aqui é meus painéis de ferramenta, só um minuto. Então, pessoal, aqui é o painel, tá? Aqui é a minha leixadeira combinada, marca essa aí, certo? Essa aqui, ó, é a minha leixadeira oscilante, tá? Minha maxilva, viu? Aqui é o meu torninho, marca essa aí, ó, modelo, certo? Aqui é o meu trilho. Aqui... Aqui é o olho para iluminar o torninho aqui, ó, escuro. Certo. Aqui, o que acontece? Essa bancada aqui, ela ficou um pouquinho alta. Então, eu coloco um tijolo aqui, uma carreira de tijolo no chão aqui, ó, para ficar na altura, eu vou poder mexer. Eu podia abaixar ela, entendeu? Mas... Como que ela tá parafusilada na parede, ela tá firme? Então, eu resolvi não mexer nesse número. Daqui pra frente, eu vou ter que mexer e tirar do lugar. Aí, quando eu fazer isso, eu vou fazer esse tipo de alteração, tá? Aqui é o meu aspirador de pó. Aqui é a minha central, certo? Aqui, uma madeirinha. Lá, gente, eu coloco de... Lá, gente, eu coloco de botões, certo? Ali tem um estoque de mercadoria. Essa aqui é a minha serra circular, bit. Aqui é uma chave de fenda. Uma chave de fenda, tá vendo? Chave de fenda. Aqui é uma madeirinha de ferramenta. É de China, bem chique ali. Formão. Somzinho, que nem eu falo, cara. Eu não fico sem ser um som, que som é muito legal. Uma serinha. Aqui é minha tupia. Aqui é a minha serra tico-tico e serraçada. Já sabe. Já jogou no serramento, entendeu? Aqui é a caixa tá vazia. Só que aqui tá... As lixas, tá? Aqui é a caixa da tupia. Tá, pessoal? Aqui embaixo aqui, ó. Aqueles... Ferramentas pra deixar no esquadra, entendeu? Fazer caixinha, fazer negócio. São uma roda. Aqui, ó. São... Descarcador de fio, né? Aqui são um... Aqui é uma broca. Aqui é um pincel. Aqui é um alicate. Isso aqui é grampo. Certo? Apinador manual. A outra broca. Outro grampo. Certo? Aqui é um pincel. Aqui esse formão. Esse bem simplesinho, certo? Aqui é um estilete. Aqui é um prêmio do manual. Da... MTX. Aqui é aquele negócio de maçarico. E aqui, esse amarinho aqui, gente, ó. Vou passar pra vocês aqui, ó. Esse amarinho aqui, ó. Amarinho velho. Certo? Que eu uso pra fazer estoque, entendeu? Aqui são um... As máscaras que eu tenho, certo? Aqui é suporte pelo celular. Certo? Ali é... Negócio de... Lubificante. Aqui é de gás. Aqui é de máscara. Esse aqui é de gás. Certo? Aqui, ó. Cola. Esse é um estoque de cola. Certo? Está aqui no estoque de cola. Aqui é estopa. Aqui, gente, ó. É estoque de parafuso. Certo? Aqui é pra... Aquele disco de... De escovão. Certo? Aquele negócio de tinta que eu uso pra fazer uns quadros. Esse aqui é óleo de máquina. Óleo mineral. Óleo de máquina. Beleza? Só que eu mostrei pra vocês aqui, né? O armarinho. Certo? Certo? Aqui... É meu estoque de tinta. Esse aqui é o patilheiro que eu tenho. Aqui é... É... Meu spray que eu utilizo. Isso é bastante. Eu utilizo bastante aqui na oficina. Certo? Ali... É pra tirar aqui as colas. Tá vendo? Explou tudo aqui, ó. Acertou pra tirar cola. Certo? Aqui é minha tinta. Uma tinta que eu utilizo. Aqui em cima aqui, ó. É... Outro patilheiro que eu tenho, tá? Aí tem... É espuma. Negócio de sofá. Que eu utilizo. Certo? Ali, ó. São os ventiladores que eu... Ficou uma oficina muito quente. Eu utilizo esse ventilador. Tá, pessoal? Então, pessoal. Essa aqui é minhas duas bancadinhas. Certo? Duas bancadas. De trabalho. Essa aqui é a bancada Pegasus. Certo? Ela é muito boa. Ela é leve. Você pode levar pra onde você quiser. Também sujinha. Esse aqui é a outra bancada da... John Rocks. John Rocks, né? Muito boa pra trabalhar. Tá, pessoal? Então, pessoal. Essa aqui é minha lixadeira de disco. Certo? Esse aqui é um projeto que eu comecei a fazer e parei. Tem que terminar. Essa marca aí. Certo? Aqui é a minha serra de bancada da Bosch. Entendeu? Tá ao contrário. Aqui é pra mostrar pra vocês aqui, ó. Aqui tem pezinho. Tá vendo? Só que o pezinho fica levantado. Aí na hora que você levanta, as rodinhas encostam no som. Se você quiser, eu vou aumentar. Tá, pessoal? Aqui, ó. É a mesa dela. Tô antigo assim. A maioria das minhas ferramentas, ela é móvel, tá? Então, tipo assim, a maioria das ferramentas não tem lugar próprio. Então, de vez em quando, eu tenho que mexer elas de posição. Beleza, pessoal? E essa máquina aqui, gente, é minha... Foi assim, minha futura central de aspiração de pó, tá? Entendeu? Essa é da marca... Maxiva. Certo? O motor dela é muito violento. É um motor de dois cavalos. Dois CV, certo? Nessa máquina, esse motor aqui, ó. Você pode ligar ela tanto 220 e 110. Certo? Só que você tem que mexer ele, né? Nessa chavinha aqui, ó. Pra você alterar a voltagem. Certo? Mas, é... Cara, é até uma... Uma potência que é foie de série, tá? Eu acho que esse fone, sei lá, eu esqueci o nome do... Como chama... Essa expiração de pó aqui, cara. Mas esse aqui é muito bom, tá? Aí eu vou fazer uma central aqui na oficina. Certo? Que o pó vai ficar tudo dentro dessa máquina aqui, tá? Essa máquina que eu adquiri, pra poder fazer a expiração de pó. Então, esse aqui é o meu compressor. Certo? Experiência de compressor muito bom. Eu utilizo aqui nos meus pinadores, pra pintar, é... Pintar, soprar as máquinas. Certo? Aqui é a minha primeira bancadinha que eu fiz. Certo? Esse aqui é o meu esmeril. Certo? Aqui é a minha furadeira de bancada. Essa é da Ferrari, que eu tenho muito tempo que eu tenho ela. Ferramenta muito boa. Certo? Nunca me deu de cabeça. E essa aqui, ó. É a única ferramenta que eu tenho aqui, que tem um lugar próprio pra ela, tá? É a minha serra de fita da Marquita. Tá, gente? O que acontece? Pra você ver aqui, ó. Eu fiz um piso aqui. O que acontece? Essa ferramenta aqui, ela tem que ficar num lugar plano, reto. Certo? Se a tiver regular meio torto, é que começa a dar barulho. Entendeu? Uma ferramenta muito boa, tá, gente? Isso aqui é uma serra de fita da Marquita. Entendeu? Eu tenho aqui essa parte aqui, ó. Da oficina. Entendeu, gente? Essa ferramenta aqui é a minha primeira ferramenta de bancada que eu comprei, tá? É uma serra meio esquadrilha da Marquita. Tá? Eu tenho essa bancadinha aqui que eu utilizo. Como é uma oficina pequena, eu tenho que ficar movimentando as ferramentas de local, entendeu? Eu não consigo ficar num lugar fixo na ferramenta. Essa ferramenta aqui, ó. Minha esquadrilha. Deixa eu ver se eu vou colocar aqui. Essa é a LS1216, tá? Essa ferramenta aqui da Marquita aqui, ó. Na época, ela tinha três modelos. Tinha ela comum. Tinha essa aqui, ó. Aqui com luz. Certo? Você pode levar como você quiser. E tinha a laser. Só que a laser era 220. Aí eu acabei de comprar essa aqui, que é 110. Tá, gente? Então, essa aqui é a primeira ferramenta que eu comprei. Certo? Uma serra meio esquadrilha da Marquita. Entendeu, pessoal? Aqui, ó. Ficou com câmera oficina. Meu tamanho da oficina. Não é grande. É pequenininha, tá? Aqui, ó. Beleza? Deixa eu pôr mais aqui. Ferramenta. Ali, meu torninho. Certo? Minha serra de bancada. É assim que fica minha oficina. Tá vendo, gente? Muitas vezes vocês vão ver porque tá tampado. Porque eu deixo minha ferramenta tampada. Tá vendo aqui? Vamos ver se eu consigo filmar mais. De onde é que vocês vêm aqui? Como que, ó. Essa é a negócio. Então, a oficina é essa aqui, gente, ó. Tá vendo? Essa que é minha oficina. Tá? Então, pessoal. Você sabe que todos os meus vídeos, no final dos meus vídeos, eu mostro dois canais. Dessa vez eu não vou mostrar como que esse vídeo é um vídeo de agradecimento, certo? Não é justo eu falar dois canais porque eu tenho que agradecer todo mundo. Todo mundo que apoiou, certo? E eu consegui adquirir essa marca por causa de vocês, certo? A monetização do canal, certo? E os cinco mil inscritos. Eu agradeço de coração. E eu também não posso deixar de crescer, gente, a Arte Metais BH, que faz a medalha do meu canal, certo? Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Certo? Essa aqui, ó. É a minha medalha. Tá a minha medalha. E essa aqui, ó. É a do Wilson Saleira Arte. Certo? Aí na descrição do vídeo, aí tá o Instagram deles, certo? Lá vai ter o telefone pra você entrar em contato, certo? É o preço mais em conta do Brasil, tá? A Arte Metais BH. E não esquecer também da Disco Tocupim de Aço, certo? Vai estar o link de descrição de compra, certo? O link de compra na descrição do vídeo. Vocês vão entrar na descrição do vídeo. Vai estar lá o link de compra deles lá. E com o meu cupom de desconto, tá, gente? Então, gente, eu só tenho a agradecer mesmo de coração, gente. Sem vocês, jamais eu queria conseguir bater essa meta. Entendeu? E não esqueça, gente, que a gente participa de uma live. Os Live Kids, certo? Que é quarta, sexta e domingo. Quarta-feira no canal do Wilson, certo? Wilson Saleira Arte, certo? Na sexta-feira, no YouTube, tá? Às oito horas da noite. E na sexta-feira, no canal Marcinaria Particia. E no domingo, no canal do Dan, certo? Marcinaria Particia, certo? Vocês entrarem na live daqui a apoio. E a gente também tem uns colegas nossos também que fazem umas lives também. Inclusive, na quinta-feira, no canal do André, certo? Talvez, muitas vezes, é um canal da esposa dele ou no canal dele, certo? É Marcinaria Rústica, certo? É Oficina Marcinaria Rústica. Entra lá, gente. Você vai ver que é uma live muito top. E no sábado, é do Wilton. É Oficina Mariton. É o... Como o pessoal fala? Batman Hobby, certo? É o Wilson e o Mario. Cara, eles fazem umas lives incríveis, cara. Apoia lá o pessoal lá. De coração. Gente, se vocês gostaram do meu vídeo, não esqueça de deixar aqui o like, maroto, assinar o canal. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Fica com Deus e fui! Tchau, tchau, tchau. E aí